Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos em uma instrução, eu e meus parceiros aqui que eu já vou mostrar pra vocês na sequência do vídeo. Estamos dando uma voltinha aí, fazendo instrução com os novatos da empresa. E na sequência então, vocês vão conhecer quem são e quem está aí também ajudando na instrução, beleza? Vem comigo e vamos lá! Galerinha, então, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aí da sequência aí do canal Jardim 566. Hoje estou aqui com algumas pessoas que eu vou apresentar pra vocês agora. Meu parceiro aqui, Otacílio. Esse aqui deixa pra depois, esse aqui deixa pra depois. Porque lá, lá está o Kurt, o cara do Rio Grande do Sul, uruguaiano, não lembro o nome da cidade lá. Gaúcho de Alegrete. Aqui de? Teoflotone, Minas Gerais. Teoflotone, Minas Gerais, já fizemos vídeo lá. Só procurar aí na sequência dos nossos vídeos aí, tem vídeo passando lá. E esse cara, esse cara aqui, vou dizer pra vocês que é o meu professor, né? Hoje nós vamos falar da marca Volvo, mas lá atrás, lá em uma outra marca de caminhão, que nós não podemos falar aqui nesse vídeo, né? Senão vai ficar feio pra ele. Mas numa outra marca, lá foi ele que me ensinou muito e hoje eu tenho muito a agradecer esse cara. Esse aqui é o João, instrutor da Volvo aqui de Chapecó. E é o cara hoje que está dando uma ajuda aí pro canal, uma ajuda aí pra Transportes Grau. Fazendo a instrução aí dos dois aqui, do Kurt e do Otacílio, que são novos na empresa. Passaram por essa semana toda aí em treinamento. E esse aqui é o último, última volta que eles estão dando com a gente, passando instrução e tudo mais. E o João aqui, passando um pouco de informação aí da Volvo. Como conduzir, como fazer uma condução econômica, né? Então, hoje ele está passando as informações pra gente. Vamos falar um pouquinho com o João, vou virar a câmera aí, galera. E é isso aí, galera. Então está aí o João, vai nos falar um pouquinho aí sobre a experiência dele aí. Como instrutor, como ex-motorista, nunca deixou de ser, né? Motorista de caminhão. E falar aí um pouco do que ele está fazendo hoje com a gente aí. É isso aí, pessoal. Estamos tirando a dúvida do pessoal quanto a forma correta de condução. A gente sabe que motoristas sempre têm alguma coisa pra aprender e pra ensinar, certo? Então, de qualquer forma, aonde você for trabalhar ou qual empresa você tiver que fazer, sempre da melhor forma possível. E a gente está aqui pra tirar a dúvida do pessoal. Com esses caminhões novos agora, com a aceleração inteligente que a Volvo lançou aí, é um pouquinho diferente daquilo que a gente vinha fazendo há alguns anos atrás, né? Então, essa forma te ajuda, ajuda a empresa, ajuda a você, porque na maioria das empresas hoje, o pessoal, ele é remunerado em cima da média e o que ele fizer a mais de média ajuda a ele e ajuda a empresa. Então, a gente está aí tirando a dúvida junto com o Jardim e esperamos que cada vez o pessoal trabalhe da melhor forma possível pra eles e pra empresa. E é isso aí, galerinha, então. Estamos aí num Volvo 460, um FH, tá? Uma parceria aí, então, com o João, fazendo essa instrução hoje com a gente. Juntamente, Transportes Grau, a marca Volvo. Nós do canal Jardim 566, todo mundo junto aí, se ajudando, né? Passando informações aí pros novos motoristas, o pessoal que tá chegando na Transportes Grau, condução econômica, como fazer todo um conceito de como ter uma maior economia no caminhão, não só de combustível também, freio, desgaste geral do caminhão, o cuidado com o caminhão, né? E até mesmo o que vai ter o desgaste da própria pessoa que tá conduzindo. Se ela souber conduzir de uma forma correta, com tranquilidade, ela vai tá menos cansada, menos exausto no final de um dia de trabalho, né? Então essa é a nossa função hoje, passar todas essas informações, né? E com o João aí, nosso parceiro aí, então, a gente consegue passar aí mais informações e ter um maior aproveitamento aí dos nossos treinamentos, beleza? Vídeo rápido hoje pra vocês, um vídeo onde a gente passou um pouquinho do nosso dia a dia, o que a gente tá fazendo. Muitas vezes vocês reclamam aí que eu não consigo postar vídeo e tudo mais, mas na verdade a gente tá aqui, ó, todo dia trocando ideia, turma nova. Essa semana foi poucas pessoas, mas geralmente aí é uma galera grande, então a gente passa muito tempo em cima, né? E é isso aí. Beleza, então? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, você que tá na boléia, você que tá no seu escritório, dependendo de onde você esteja aí, que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, beleza? Um abraço a todos e fui! Um abraço a todos e fui!